O melhor presente que alguém quer receber é um dinheiro ou um objeto valioso. Mas eu posso provar pra você que o presente mais valoroso é a sensação de ter sido lembrado. Esse presente vai ficar na lembrança, já que os outros ficarão ultrapassados. Com dinheiro se faz extravagança e os objetos serão usados e encostados. Por isso, no dia de presentear alguém, esteja realmente presente e focado. Pois o melhor presente que tem é viver o presente despreocupado. Dê o presente que você puder, mas o presente mais desejado é estar presente com quem te quer. Agradeça a Deus quando acordar. O presente de poder estar presente. E cada segundo passe a aproveitar com gente que você ama e ama ter você presente.